é bom agora vou gravar pintando essa rosinha aqui que a rose pediu uns tempos atrás aí vou tá pintando essa aqui então eu vou usar diluente puro e dá uma umedecida boa com diluente aqui a tinta branca fica bem suave aqui só diluente aqui agora vou pegar um pincel menor branco levemente sujo de púrpura fazer uma base bem suave aqui branco com púrpura um pouquinho de pitaia também para ficar mais lilás escurecendo é que vai ficar de baixo tá da outra rosa agora vou colocar uma esquina de azul o azul inverno deixar essa região do meio aqui sem tinta no momento por enquanto pegar o ocre amarelo ocre e dá uma esfumada agora púrpura com um pouquinho de pitaia puro aqui ó vai ficar integrar com a cor da outra rosa lá quase ficar bem próximo aqui vou dar uma pincelada de azul azul inverno esfumar bem aqui ó e aí e aí pegar um pouquinho de caramelo e fazer a profundidade do miolo uma isquinha de púrpura uma isquinha de púrpura deixar mais mais profunda aqui retocar um pouquinho essa sombra aqui deixar mais escurinha do lado que tem a rosa que tá por cima né a gente deixa um pouquinho mais escuro essa é a base da rosa agora é branco puro o branco puro da uma viradinha aqui para facilitar para mim a gente joga umas pinceladas assim ó põe na beirinha e vem para dentro põe na beirinha e vem para dentro corta aqui e vem para cá corta aqui e vem para cá agora aqui uma peça que não ficou muito bem certinha deixar ela assim aí a gente vai desenhando ela agora aqui tem que ser com uma pétala menor com um pincel menor com um pincel condo 421 e com tinta branca a gente vai tirar aqui aquelas pétalas fica bem pertinho da a boca da rosa né entrelaçar elas para não ficar tudo igual vou dar uma viradinha aqui aqui a gente coloca um corte diferente corte que vai para lá mais ou menos assim que eu faço as minhas rosinhas esse tipo de rosinha aqui é meu mesmo porque eu só gosto muito de pintura em porcelana e as pinturas em porcelana tem esse tipo de rosinha aí eu fui praticando praticando até aprender um pouquinho não vou colocar muito muito ali não falta um corte lá em cima aqui tem um cortezinho aqui separar a rosinha de baixo essa de cima aqui dar uma retocadinha nessa coloca umas pétalas pequenininha aqui porque essas rosinhas são cheias de pétalas vou colocar um pouquinho a rosinha aqui escurecer um pouquinho o óleo púrpura com caramelo só um pouquinho e é assim que eu faço as minhas rosinhas